Gustavo Blanco não é mais jogador do Vitória, se é que algum dia foi. Recisão contratual do volante com o clube foi publicada pela CBF. Mas vamos deixar de conversa, e ir para a reportagem. Gustavo Blanco não é mais jogador do Vitória. A rescisão do contrato do volante com o clube foi publicado no Boletim Informativo Diário, BID, da CBF na segunda-feira, 30. Ele já não treinava na Toca do Leão havia nove dias. Na semana passada, a diretoria rubro-negra informou que o futuro do jogador na agremiação e a própria carreira dele estavam indefinidas. Questão que está sendo resolvida com ele, questão de sequência de carreira. Em breve, nós e ele, iremos nos posicionar, afirmou na ocasião o diretor de futebol do Vitória, Edgar Montemor, através da assessoria de comunicação do clube. Gustavo Blanco foi relacionado pelo Vitória pela última vez contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, no dia 21, mas não deixou o banco de reservas do Barradão. De lá, viu o empate em um a um na estreia da fase de grupos do torneio. Ele entrou em campo no decorrer do jogo anterior, na derrota por 3 a 1 para Juazeirense, no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro, na terceira rodada do Campeonato Baiano. Foi a única partida do volante com a camisa vermelha e preta, apesar de já estar na toca há quase um ano. Gustavo Blanco foi anunciado como novo reforço pelo Vitória em março do ano passado, mas não chegou a jogar em função de uma lesão na coxa. Ele acertou a renovação de seu contrato até junho de 2023, com vínculo por produtividade. Recuperado, Blanco voltou a treinar normalmente com o elenco desde o começo da pré-temporada, iniciada em 28 de novembro, mas ficou fora dos quatro primeiros jogos da temporada porque ainda não estava regularizado. Antes vinculado ao Atlético Mineiro, seu ex-clube, o jogador teve o nome publicado no boletim informativo diário, BID, da CBF somente no último dia 17. Pela qualidade e técnica, Blanco chamou a atenção no Bahia, clube que o revelou. O melhor momento da carreira dele aconteceu em 2018, com a camisa do Atlético Mineiro. Porém, nesse mesmo ano, lesionou o ligamento do joelho esquerdo. Passou por cirurgia, mas lamentou uma nova lesão como essa. Só voltou a jogar em 2020, já pelo Goiás. Defendeu também o Fortaleza e Londrina antes de acertar com o Vitória. Pois a nação rubro-negra, sinceramente para mim foi até melhor a rescisão com o Gustavo Blanco, pois sempre fica a ilusão de poder aproveitar o atleta, e o Leão não fazer nova contratação para essa posição. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam da rescisão contratual de Gustavo Blanco. Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Se gostou do nosso vídeo não esqueça de deixar o seu like. Isto é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho. Agora, se você torce para o Vitória, está assistindo ao nosso vídeo e ainda não é inscrito. Saiba que transmitimos todos os jogos do Vitória ao vivo, e você precisa se inscrever e ativar o sininho. Assim você será informado dos nossos vídeos com os links para assistir aos jogos do Leão da Barra.